E aí galera, beleza? Então, esse daqui é o meu rádio, rádio de fábrica, tá? E eu vou trocar o rádio, tá? Vai custar aí pra mim 247 dólares pra trocar esse rádio. Por que que eu vou trocar o meu rádio? Porque ele não tem nenhuma entrada auxiliar, ele não tem USB, ele não tem Bluetooth pra você conectar o seu celular nele, ele só tem CD e você bota FM ou AM. Então é um rádio bem basicão, né? Que veio de fábrica da Toyota, então eu tive que decidir por um outro rádio, que é esse aqui, tá aqui o meu rádio, vou mostrar aqui pra vocês, tá lá. Esse tem Bluetooth, ele tem como você colocar um USB nele, né? Bota todas as suas músicas no USB e toca nele. Ele tem equalizer, ele tem controle também de volante, que o meu carro não precisa, que o volante é bem simples, não precisa de nada. E eu vou poder atender o celular aqui também, né? Cadê? Onde é que atende aqui? Não sei aonde é que atende, mas eu vou poder atender o celular nesse rádio, tá? Tá aqui, tá aqui, tá aqui, tá aqui. Olha lá, pequenininho ali, ó. E lá tá o USB, a entrada de USB e aqui a entrada externa, né? Bota um cabinho no seu celular de 2.35mm e você vai poder tocar tudo que tem no seu celular, vai tocar no seu rádio. E tem o equalizer aqui também, né? Equalizador. E eu acho que vai ser show pro carrinho, né? Vai dar uma vida nova pro carrinho em termos de som. Lógico, você precisaria também de bons alto-falantes, né? JBL, mas não vai ser o caso agora. Essa pequena transformação vai ser 247 dólares, já incluído na instalação. O Best Buy cobra isso e eu vou lá agora. E é isso aí, galera. Espero que dê tudo certo, hein? Se você gostou desse vídeo aí, deixe seu like, deixe seu comentário. Aqui é o JC com mais um vídeo pra você. Bye, bye.